Qual foi a última vez que você foi testado? Que olharam pra você e falaram Eu vou te fazer um teste Quando? Eu fui testado? Ah, quando eles acreditaram que eu ia conseguir chegar no objetivo do meu trabalho Eu ia pegar uma pessoa Conseguir desvendar uma situação Tranquilo E se eu te testar agora? Ah, se você me testar eu vou pra cima Você acha que você vai passar no teste? Acredito que sim Tranquilo E se eu não passar você é resiliente Eu quero que você tenha uma conversa com a Sayuri Você conhece a Sayuri? Sim, a Sayuri Matar Isso Ela é uma integrante, minha filha, minha irmã Só que ela tá com a travinha travada Que é a travinha da produção A travinha do Euton Kutoguri E eu quero aproveitar o momento Acho que ela tá faltando esse... E o start Você consegue trocar uma ideia com ela? Consigo Se ela quiser trocar também Porque ela tem que ser acessível, né? Ela tem que abrir pra receber Senão não dá, meu irmão Eu vejo você postando as paradas lá no Instagram Então quer dizer que você... O que... Fora o seu trabalho Que a gente já sabe O que você faz? Fora... Cara Eu vou falar o nome Mas não é o nome que eu gosto de usar, né? Eu dou coach e dou palestra Na parte de desenvolvimento pessoal Entendeu? Eu sou obstinado por desenvolvimento Por auto-performance Pra pessoa render e empreender É o que a Sayuri tá precisando Eu acho que... Vamos fazer esse teste? Mas é o seguinte, galera Tá sendo testado Aqui o meu sucesso leva tempo O Chubão, parceiro nosso Treinou com o Tadalafelas? Cara, eu não treinei não Mas já tô treinando Esperando o Tadalá aparecer Você postou uma coisa no seu Instagram, não foi? Postei Postei um log nisso que eu fiz Galera, se você não acompanha o Chubão Tá aqui o Instagram dele E hoje ele vai ser testado Ele vai trocar uma ideia com a Sayuri Só que... Depois da conversa Você vai pra sua casa E vai falar Sayuri, aí Conversou com o cara lá Ao vivo na íntegra Tranquilo? Ela com a câmera aqui? Não Você vai tá... Eu subi lá Você vai tá... Você vai ver, troca uma ideia Falou, o Toguru pediu pra eu falar alguma coisa com você e tal Você não se apresenta Eu acredito que ela nem conheça o seu trabalho Fora o seu trabalho que a gente já conhece Sim Tranquilo? Só precisa de um papel, uma caneta E um cantinho mais calmo Pra poder fazer com ela os negócios Porra, o cara é brabo, hein? Tá aqui, ó Papel e caneta E aí? Como é que foi a conversa? Foi muito boa Você achou que te agregou? Bastante Te enluminou o caminho? Te fez? Sim O que vocês falaram, assim, resumidamente? A gente falou sobre o meu trabalho Sobre o meu passado Sobre a minha família Falamos sobre o futuro também Sobre o que eu posso agregar ao meu trabalho Falou sobre a minha mãe Por isso que eu estou chorando Por quê? Minha mãe? Uhum Chora junto, pô Porque tem muitas mágoas aí Por isso aqui Não chora junto Seguinte, galera Acho bom falar com a Sayori Passou no primeiro teste, né? Só que tem o segundo teste E o terceiro, né? O que você vê a mansão, né? Você como Que acompanha E o que você vê a mansão Como Coach, mentor, né? Que é isso que você trabalha É isso que você Ah, Thiago Pra mim É assim, cara Você Engaja o trabalho De forma profissional Entendeu? Você traz uma empresa Aqui dentro É uma empresa isso aqui Mas muita gente Acha que está No mundo de caras E não é assim Por exemplo O Beto aqui Vamos falar do Beto Essa era a questão Por isso que eu chamei ele aqui Vamos falar do Beto Beto Você ficou um tempão Sem celular, não ficou? Ficou Qual o sentimento Que você tinha Na ausência do celular? Tédio Tédio? Quais anos você tem, Beto? Quinze Quinze anos? O Beto Com a sua idade Quem teve A oportunidade Que você tem, cara? Seja sincero Ninguém Fala o nome Dos seus irmãos Marcos e Vitor Menorzinho Qual que é? Vitor Vitor O que que você O seu business Aqui O seu job Qual que seria? Na sua linha de youtuber O que que você trabalha? Com o quê? Seja específico, cara Sem brincadeira Gravar vlogs Gravar o quê? Vlogs Vlogs? De quê? Qual que é o que mais pega você? Mulher Mulher Não O Beto O negócio é o seguinte Cara Você tá com a testosterona alta Certo? Você quer, quer Mas Beto Você tem que pisar no chão um pouco Porque a roupa nova Porque a roupa nova que você tem hoje Você não tinha ontem Eu vi que você ganhou uma galera Que te deu roupa Isso e aquilo Mas você não as tinha ontem Você tem hoje Em função do que você é Mas se você perder a sua essência E sair do patamar que você tá Pra querer caminhar na nuvem Você vai perder o chão E você vai cair, Beto Do jeito que você subiu Você tá tendo a oportunidade De ser profissional, cara Sabe? De ser um hobby de gamer Você tá tendo a sua oportunidade Mas tem que ver se você quer Uma mulher, Beto Será que vai ser legal? Desvendar o mundo Como que seria? Será que isso realmente é o que vai bastar? Não, Beto O que vai bastar é você ser o cara mais foda No que você faz Você pica no galáxio Tá numa feira Qual o nome daquela feira de vida? BGS 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 E você ser o cara mais foda do BGS E isso vai bastar Aí vai ser diferente Não é você que vai ficar igual cachorro Lambendo o osso Sabe? Elas que vão ficar atrás de você, cara E sabe por quê? Primeira coisa É que você não vai esquecer os seus irmãos Você vai ensinar seus irmãos Você vai aprender a compartilhar Mas compartilhar o quê? As coisas também Mas conhecimento Alguém não te ensina, cara? Ensina ou não ensina, Beto? Sim Então o que ensina a ser irmão menor, Beto? Tenta ser, ó O professor Quando ele tá ensinando Ele tá aprendendo duas vezes a matéria, cara Faz a diferença, cara Seja a diferença, cara Numa época que a gente tá A gente não sabe se essa pandemia vai matar todo mundo, né Tiago? É isso aí A gente não sabe Sabe? Mas a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença, cara Beto, eu não tô falando que eu tô com mais de você não, meu cara Na verdade, vai ser meu filho Você é o fã, Beto Fala aí Entendeu? Eu tô falando assim porque Eu observo tudo, né, cara? Eu observo, né? Eu observo Eu vejo quem quer, quem não quer Quem tá pouco se fodendo Mas quem tá pouco se fodendo, Beto Na moral Foda-se Entendeu? Não vai mudar minha vida Vai mudar a sua, Tiago? Não Amanhã sabe o que vai acontecer, Tiago? Vai chegar mais novos Betos Mais novas meninas É o que eu falo, Betão Ninguém é insubstituível Principalmente aqui Todo mundo Até porque O business do Tiago Se chama uma coisa cíclica Quanto mais ele ciclar Mais material ele vai ter Cara Você é de família humilde Só que hoje você tem um tênis legal no pé Você tem um celular legal no bolso, cara Tem um canal de 300 mil, hein? Bateu 300 mil? Canal de 300 mil, brother O que que te falta agora? Eu acho que sei o que falta pra você Você tem certeza se é isso que você tem na tua vida O que eu tô fazendo aqui agora É o que eu quero fazer Porque eu gosto de você, cara Eu vejo de você algo diferenciado, assim Sabe? Quando você vê a pessoa foda Eu vejo isso em você Mas você tem que ver também, Beto O Toguro vê isso em você Senão ele não vai investir em você Você vai investir, Tiago? Não Vai meter marcha, né, cara? Fogo no parquinho e vai embora Vai embora Beto, eu não quero que você pegue isso Ouça Se você não der valor, tudo bem, cara Não tem problema Se você der valor, você fala Aonde eu tô pecando? E se você não souber Eu vou te ajudar, cara Eu vou te ajudar Aonde você tá pecando? A gente vai descobrir junto Que eu também não sei Mas eu sei que você saiu E começou a andar na nuvem Mulher é legal, Beto Mulher é legal Puta, é top, viu? Eu amo a minha, entendeu? É um cara feliz com a minha Mas é legal Mas eu posso falar uma coisa? Você andar de nave igual o Tiago E de moto é mais legal E pra ele chegar lá Qual é o caminho, Chubão? Cara, eu acredito Que só ele deixar de ser amador Ele vira profissional Se você transformar o seu canal Mesmo que você seja um menor Mas o YouTube, né? Tá lá e você não faz nada assim Que vá constranger ninguém e tal Se você transformar o seu canal Em algo mais profissional Constância, horário, regra Aquilo que realmente você deve fazer Pra alimentar o seu canal Não deixar de estudar Não deixar de aprender Não deixar de se formar na escola O negócio vai bombar, Beto O que eu te falei hoje, Beto? O que eu te corrigi hoje? Eu falei que você tava avoado Não foi isso? Que você tava procurando algo pra fazer, correto? Você se sentia assim? Sim Eu tenho um dom, galera Que é olhar pras pessoas E ver o sentimento delas Eu vejo o Beto avoado Só que Quanto tempo que você não olha os comentários do seu vídeo? Algumas semanas Algumas semanas? Caralho, Beto Tá errado, não tá? Porra, meu irmão Ele me ensinou o negócio Ele comentou assim Mas sem você falar Falou, porra, um ano atrás Você falou, irmão Olha os comentários E vê aonde você pode melhorar Só isso ele falou Só isso, mano Ele tava em Miami, cara E eu tava em Miami Falei, caralho, mano Porra Ali, quando eu comecei a dar atenção pra galera Brrrr Meu, aí viram os seguidores reais, cara Até então são coisas fictícias Mas quando você dá atenção Você tem certeza que tantos números É a certeza que vai vir Plantou um mister Pum 20 mil Plantou um feed Pum 10 mil 15 mil 10 ou 15% do que você tem de seguidor Beto O pessoal gosta do que você é, cara Da sua ingenuidade Da sua essência Não pode perder isso Mas se você perder isso Por conta de um rabo de saia Do jeito que você ganhou os 300 Você vai perder 400, hein Lembrando o que eu falei pro Beto Eu olho pra ele e eu vejo a minha família Eu não olho pra ele e vejo o número Eu vejo Ah, o Beto vai me postar no Insta O Beto é o Hype Então eu vejo ele como Minha família E o mundo não é assim, né, Chubão? A galera vê ele como Ah, é a oportunidade de eu conseguir Uns seguidores ali Eu vou postar ele Beto É isso aí Você mandou bem, cara O pessoal tá o quê? Tá marcando e ele tá repostando? Por quê? Porque o pessoal tá recebindo a galera lá, entendeu? A galera acha que Às vezes O que eu quero deixar é que Não é que ninguém gosta do Beto, né Mas a galera vê você como um negócio Não como eu te vejo Como meu filho, né A pessoa que eu gosto Assim como a Sayori Então a conversa que a gente tá tendo aqui É pra você não perder a essência de quem você é Então o Chubão Ele vai entrar na Mansão Marumba Pra orientar as pessoas Pra colocar Não desse estilo, né Chubão? Explica mais ou menos aí Cara O que eu gosto de fazer Realmente É pegar pessoas igual o Beto aqui, cara Pegar pessoas igual o Açaiuri Pegar pessoas igual o Matheus, pô Que bom com o canal da Mansão Maramba, não é, Thiago? E potencializar, é isso? E fazer a pessoa Trabalhar a vida em alta performance E de forma profissional, cara Então você tá dizendo que o Beto tem potencial Por isso que você tá tendo essa conversa com ele Se ele não tivesse, você não Thiago, se tem uma coisa que eu não perco É meu tempo Isso eu não perco pra nada Ele tá vendo um potencial em você, Beto Você vê potencial em você? Vê Ô Beto, posso te dar uma ideia de coração Pra galera que tá aí, ó? Vê Vai lá no espelho E falar que é a pessoa mais importante do teu mundo E vê o que essa pessoa responde Por que eu acordo hoje? Por que me motiva a sair da cama e a vencer? Aí essa pessoa vai te responder Com ou sem brilho no olhar, sabe? Você sabe quem é essa pessoa? É você Você, pai É você mesmo, cara É você mesmo O seu eu verdadeiro Sabe? Aquele lance de você fazer a parada Que você faz De propósito Sabe? E você impactar a galerinha que tá ali, ó Você tá impactando Porque você é você, cara Menos é mais Cara Cara, eu fiz algumas formações de coach e tal Algumas outras formações também Hoje eu estudo psicologia do bem-estar Na PUC do Rio Grande do Sul Beto Eu me formei em direito, né? Eu fiz uma parte de faculdade E fui me formando Mas eu não fiz o que eu queria, cara Aí quando eu descobri que eu queria Quero impactar vidas Aí eu falei Hoje eu tenho certeza que eu quero Eu quero olhar pra você e falar assim Porra De algum jeito Eu ajudei o Beto Nem se for pra ele me xingar de filho da puta Beto Aquele carro que tá ali fora Vai ser seu, cara Aquela nave que tá lá fora Vai ser sua Sabe como? É só você trabalhar pra isso, cara Estudar pra isso Não é só trabalhar, Beto Tem que estudar pra cacete Entendeu? E é isso, cara E a vida segue A vida segue E outra coisa, Beto Não se esqueça dos seus irmãos O mais hypado hoje é você Mas você tem os outros dois Que você realmente tem que ajudar Porque vocês não tem noção, cara Vocês são praticamente os três mosqueteiros Da casa maramba Entendeu? Portos, atos e aramis Agora tem que ver se realmente Vocês querem isso pra mim de vocês Beto Você não escolhe onde você nasce Você não escolhe onde você vai nascer Mas você decide onde você vai morrer Você tem o livre-arbítrio da sua vida Se você quiser morrer aqui Não é errado também Mas se você quiser morrer Morando nos Estados Unidos Vivendo aquele mundo diferente Ou na Europa O Mônaco, né? Mônaco, Mônaco é pesado Entendeu? Você sonha, Beto? Viajar pra Gringa? Sim Sonho ou não? Sonho Pra onde? O raio O raio? O raio por conta do Giga, né? Você tava lá esses dias O Fábio tava lá bombando Ganhando aquele troféu E você sabe que foi a mesma coisa, né? Desacreditaram dele Perdeu o patrofílio Ele foi lá e deu a volta, cara Beto, eu não tô falando Que você perdeu o patrocínio E você tem que dar a volta Mas só não perca a sua essência O único patrocínio que você não pode perder É esse que tá no seu coração Que é o que faz você ser o homem que você é, cara E é isso aí E a vida vai seguir E aí eu vou enchendo o seu saco Só que se eu não ver, eu brigo, Beto Não de forma vulgar Mas eu brigo Por quê? Que eu quero que você se dê bem, cara Que eu me vejo em você Eu era um Beto lá atrás, cara Você ia te mostrar a foto, meu irmão Moleque doido da quebrada E hoje você presta gostoria pra alguém Ou, Chubão? Você ajuda pessoas? Ajuda Ajuda um pessoal aí Ajuda uns dois, três CEOs De umas empresas grandes, esse cara Tem que estar separando esse tempo aqui Deu 20 minutos de vídeo pra ajudar o Beto Sabe a profissão dele, Beto? Uma delas, né? Sou policial, Beto Mas Sou coach, né? Trabalho com alta performance Já falou com algum policial na vida? Você já falou com algum policial na vida? Aonde? Tirando o Bernardo, né? Você já falou com algum? Com esse assunto sério? Não Você acha que ele tá aqui pra Te prender, te fazer coisa ruim? Não O que você acha que ele falou pra você? Coisas boas, coisas ruins? Coisas boas O que eu quero dizer Pra resumir, finalizar o vídeo É pra você nunca Nunca, jamais Jamais Esquecer Quem foi o Toguro na sua vida Quem foi a Dona Amélia Levava pão pra você Quantas vezes ele levava pão, pai? Comida Quantas vezes, pai? Bolo Ela queria like de você? Ela queria fama? O que que ela queria? Amor Amor Amor, né? Então, o que a gente O que eu quero agora É você nunca esquecer Quem é o Strollers Né? Quero que nunca você saia De perto da gente Porque Pessoas más É só você abrir a porta ali Tem várias pelo mundo Ah, pra te levar com o mundão Tá cheio Entendeu? É difícil mesmo, Beto É difícil mesmo, cara Mas você tá no coração dos caras, entendeu? Os caras gostam de você, cara Sabe? Os caras amam você, cara Ninguém faz o que ninguém faz Cara, você é um moleque bom, cara Você é um moleque bom, cara Mulher vai ter um monte, Beto A oportunidade é uma só Tchau Obrigado.